Só tem faixa rosa, muita habilidosa, crescendo e fazendo putaria Sentando com força, ficando gostosa, subindo o morro todo dia Todo dia uma diferente, todo dia uma habilitada Fucadana cavou-gada, cavou-gada, cavou-gada Todo dia uma diferente, todo dia uma habilitada Todo dia uma diferente, todo dia uma habilitada Fucadana cavou-gada, cavou-gada, cavou-gada Só tem faixa rosa, muita habilidosa, crescendo e fazendo putaria Sentando com força, ficando gostosa, subindo o morro todo dia Todo dia uma diferente, todo dia uma habilitada Fucadana, cavalgada, cavalgada, cavalgada Fucadana, cavalgada, cavalgada, cavalgada Fucadana, cavalgada, cavalgada Todo dia uma habilitada Fucadana, cavalgada, cavalgada, cavalgada Fucadana, cavalgada, cavalgada Tchau, tchau, tchau.